Hoje é dia 27 de agosto, é celebrado o dia do psicólogo. E para falar de psicologia, nós conversamos com a Juliana Dalmasso, ela que é psicóloga e também instrutora de ecoterapia. Para mim é muito importante, né? A psicologia, para mim, abriu tanto a minha mente, a minha cabeça, como no pessoal, profissional, familiar. Então, a psicologia, para mim, hoje, é a profissão que eu escolheria novamente. Psicologia surgiu na minha vida em 2012, né? Num pré-vestibular que eu fiz em Cotriguaçu, né? Que eu sou de Cotriguaçu. E foi a oportunidade que tive naquele momento. Tinha outras áreas, porém, eu já tinha, ganhei um livro na época, Psicologia, e que foi quando surgiu a minha vontade de cursar Psicologia. Quando eu finalizei a minha faculdade, eu tinha vontade de fazer o social, né? Trabalhar com o social. E aí, quando eu comecei a fazer alguns outros cursos para aprofundar, foi quando eu me identifiquei com o infantil. Sou apaixonada na área infantil, na área adolescente também, pré-adolescente, é o que eu gosto. E cada dia que passa, eu me apaixono mais. Quero fazer o curso avançado de ecoterapia, né? Que ele é bem concorrido, ele é bem difícil, mas eu tô com os projetos, com meus projetos. E, Juliana, a Psicologia, a gente sabe que muitas das vezes as pessoas têm falta essa informação, mas quando você começa a perceber a diferença que faz você conversar com um profissional da área, ter uma conversa ali com ele, isso ajuda muito. E é importante que as pessoas procurem. Às vezes esperam muito para ter um problema, alguma situação ruim na vida, para procurar um profissional. E não é bem assim, né? Não, não é bem assim. Eu vejo hoje em dia que os pais, eles só procuram ajuda quando é solicitado na escola. E o recadinho é, não deixem, né? Se está com uma dúvida, ah, eu acho que é agitado, ah, eu acho que não condiz com a idade, procurem ajuda, né? Procurem ajuda. Tem o SUS também, tem particular, não tem condições do particular, vai no pochinho, peça o encaminhamento, explique, né? Coloque o que tá acontecendo pra ter a ajuda necessária. Eu agradeço a todas as famílias de Juína, da região, que têm confiado em mim, que têm me procurado. Agradeço de coração. Tenho estudado, tenho trabalhado pra isso. E fica aqui o meu muito obrigado a todos. Agradeço. Agradeço.